Dominique Toretto vs Brian, Dojão e vs Supra no 3 hein galera, solta a embreagem, pede o freio de mão, 1, 2, 3 Joga na bengala, joga na bengala, joga na bengala e freio de mão galera, deixa o like, se inscreva no canal, lembrando que as lives são gravadas, os vídeos são gravados ao vivo em live o link é zoio.live, z-o-i-o.live, vai no seu navegador, coloca zoio.live ou você vai no meu Instagram, o primeiro link do meu Instagram show? Mano, a gente tava discutindo aqui em off, sobre o novo Veloz e Furioso né, que vai lançar aí o 10 a gente tava fazendo aqui coisas temáticas, eu não tô muito animado pro 10 porque falaram que vai ser em duas partes né? Do bote. E mano, o Veloz e Furioso tá mais um filme de missão impossível, tá ligado? Cargo Explosiva, quem lembra do filme Cargo Explosiva? É mais um Cargo Explosiva. Cargo Explosiva é legal pra caramba perto disso aí do que tá hoje Cargo Explosiva. É, tá mais um Cargo Explosiva no geral do que um Veloz e Furioso. O que aconteceu com o Galo Cego? Que tá lá em cima lá, desceu lá. Olha o Galo Cego! 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 Ó, lembrando que vai ser eliminado os dois últimos hein. Os três primeiros, pô! Não, nessa aí de time, vou botar dos dois últimos para ser eliminado. Mas aí se sobrar só os... É, azedou né, então os três primeiros então. É, oi. Os três primeiros? É, os três primeiros faz um ponto. Um Supra, um Supra e um Dojão, um ponto pro Supra. E aí, quem que é o Lloyd? Lloyd é o Dojão. Quem que é o Lloyd é só eu. Meu Deus, capotou aqui, velho. Me capotaram, eu segurei os caras aqui, rapaziada. Os três primeiros foi Dojão ou Lloyd? Dojão, Dojão, Dojão. Dois, dois primeiros e um Supra. Então tá, um ponto pro Dojão, vambora. Vamo lá, um, dois, três. Vamo assim, Jaguar, vamo assim que dá bom. Ó, o galo cego daí, ele tá azul, galera. O galo cego tá azul. Ó, o galo cego daí, ele tá azul, galera. O galo cego tá azul. Ah, não, mas eu bato não, né, Lloyd. Porque ele pôs a tunagem dele pra mim. Já tentamos... Tava sem dinheiro pra... É, o Brian tá sem dinheiro, deixou azul. Ah, assim não ia dar problema pra nós. Que isso, Zói? Nós cortei calma. As manhas. Ai, Luke. O Zói foi lá na casa do cacete, viu? Não tá nada, não tá nada. Meu carro não fez a curva, né? Eu não sei que eu fiz meu carro, mas meu carro tá bom, velho. O meu também, velho. Eu acho que eu botei aquele ralinho fininho, tá ligado? Tô vendo, cara. Tá no time, velho. Vamo embora, vamo embora. Mano, mexiram a suspensão. Olha aí, Lloyd. O que é isso? O que é isso aí, velho? É descer a serra, né? Vou fazer a curva agora. Meu Deus do céu. Não, não. Eu fiz a curva ali, pô. Pô, mano. Eu perdi 50 km nesse negócio aí. Acontece. Já vem carro na esquerda. Já vem carro na esquerda. Os três primeiros aí. Carro subindo, carro subindo. Ih, tá dando Supra agora, velho. Os três primeiros. Vai que dá, vai que dá. Zedou, Zedou, Zedou. Zedou não, pô. Vai que dá. O Alemão deu um impulso. Parece que eu fui pra fora. Tá S1000. Só S1000. Beleza. Agora já era. Vai S1000. Dois Supra e um Doge. Dois Supra e um Doge. Dois Supra e um Doge. Tem que passar mais um... Tem que passar com a Tirana, velho. Passa mais um Doge aí, velho. O Alemão tá indo... Ah, não. Ah, não, não. Ah, não. Ele revelou. Ih, olha lá. Vai dar não. É, vai dar Supra. Foi mal aí quem botia. Tem dois Supra e um Dojão, né? É. É, não deu não. Os cara abriu demais, mano. O Luke joga a Tirana, velho. Pô, velho. O que é isso, pelo cego? O cara me fechou. Nessa hora você tem que gravar o vídeo no Instagram. Passa o Supra e o Dojão junto e o trem vindo. Vai, cadê o trem? Um a um, né? Um a um, né? Um a um, um a um. Um a um, vambora. Vambora, vambora, vambora. Pronto? Um, dois, três. Mano, não deixa o... Galera, eu tava falando, os meninos não deixaram eu falar. O galo cego, ele tá de laranja do Brian, mas bugou a tonagem, por isso que ele tá azul. Entendeu? Então, vamos lá. Não vai falar assim, ah, então aí o... Que Brian é esse aí, azul? Nunca vi ele assim. É um spoiler pro 10. É, pronto. É o 10. Ah, o que a gente tava conversando é o seguinte. Caramba, irmão. Eu e Lloyd, os meninos. Por quê? Que isso? É o look, ué, véi? Por quê que eles não fazem uma série, né, véi? Uma série, né? Uma minissérie, uma série. Gigante. Agora os cara embalou, hein? Do Veloz Furioso, né, Lloyd? Nada. É, ué. Tinha que ser uma série do Veloz Furioso, pô. Imagina. Ia ser 30... Se no filme já tá demorando assim, se fosse uma série da... 30 temporada. Ia ser pior do que eu tô aqui em Dead, mano. O Supra não sei o quê. Ia ser igual a Super Nitro. Ai, bate na sequinha. O que que os cara fazem nesse Supra pra andar assim, mano? De novo é os mesmos? Ele anda, mãe. É. Ele anda muito, zói. Ele anda muito, mãe. Eu tô a 72. Eu tô na 72. Eu tô na 72. Eu tô na 72. Eu tô na 72. Aí, viu? Tô passando no irmão. Tô passando no irmão. Aí, peguei. O problema é essa cor, mano. Ah, o Jeep! Vira o jogo. Ai, não sei. Os caras... Um de cada lado. Os caras desviaram do Jeep bonitinho. Tá, alemão. Aham. Um de cada lado do Jeep. Olha esse milho. Olha lá como que os caras abriu, mano. É, vai conseguir. Eu tava em último, Zói. Não ganhou. Não sei como fazer aquele ponto lá. Eu disse como. Boa, jogo. Trava. Tela preta. Não, eu vou... Ó, na primeira descida, minha suspensão tava full rígida. Tava muito ruim. Aí, eu dei uma... Uma leada. Dois Supra de novo. 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 Galera, deu Supra de novo. Mano, tem que ficar de olho nesse Jaguar cheirando no look aí. Não pode deixar ele abrir. Oxi. Distância não, mano. Se eles abrirem distância, o dojão não pega, mano. Não pega. Então... Que isso, gente? Que bagunça. Dois Supra. E a gente tá com um a menos. E a gente tá com o soldado a menos. Também. Também tem isso. Ó. Um, dois, três. Ih, travou meu carro, velho. Ah, travou, velho. Opa. Travou essa merda. Travou essa merda, velho. Meu Deus, Luke. Eu vi a pedra e fui, tá ligado? Ah, meu carro travou, velho. Tive até que dar uma aceleradinha. Ó, eu tô dentro da bunda do alemão aqui. Não queria andar, velho. Vambora, segura esse Supra aí na frente aí, velho. Ô, Leomão, já te falei que eu não gosto de ser azido. Se fosse mais docinho... Ah, agora fodeu. Cara, os caras tão fazendo a curva lá na... Mas não adianta. É que na primeira rodada meu carro não fez a curva igual o seu. Tem que estar em terceiro. Cadê o seu, Luke? Olha, eu peguei a pedra. Acredita? O Luke... O Luke azedou. Cara, me coisa. Tem pedra aí, Zoi? Eu vi, eu vi. Quando eu vi, quando eu tava bem ali, eu vi ali. Eu não vou pra ele não, porque o meu carro pula. Mano, olha lá onde que tá o Jogachirana, velho. Ô, Leomão, tá na minha cola, pai. Sai da frente. Ah, não. Mano, olha o Luke, velho. Vem. Quarta aí, joga pro barranco, velho. Ô, Kenny, empurra ele aí, bicho. Vale fechar? Fechar vale, só não vale jogar pras pedras. Pô, aí, Kenny. Ó, dá um totózinho. Ô, Kenny, pô. Dá um totó, beleza. Agora dá um totó e ficar empurrando já é sacanagem, né? Sacanagem nada. Aqui é veloce. Ó as pedras. Ó as pedras. Ó as pedras. Ó as pedras. Vai, Kenny, mata esse otário aí. Quer me fechar? Então vamos fechar então. Aí não, Leomão. Aí é atitude. Não vou falar não, porque tá gravado. Ah lá, o Leomão bateu no Jogachirão. O Leomão me jogou na árvore, velho. Vambora. Quem tá ganhando aí? Vambora esse nível, velho. O Super tá ganhando do mesmo jeito, né? Não, não, não. O Leomão bateu o Jaguar. É, o Leomão jogou ali na frente. Ó, a gente tem que fazer o seguinte, mano. Ou tem que deixar sujar total e o cara que se dane aí, se... Fique ligeiro ou proíbe sujar. Mas se for assim, o Dojão leva vantagem, porque é mais pesado. Aí cada um tem seus problemas. Ó, vocês vão deixar nos comentários, galera. Vocês vão deixar nos comentários. Vale sujar e cada um que se dane aí, divide o time por igual e sem choro. Ou não vale fechar, não vale sujar. Beleza? Deixa nos comentários que o próximo vídeo a gente vê os comentários e faz. Quanto que tá? Dois e... Dois a um. Dois a um. Pro Dojão, vambora. Galera, o seguinte, ó. Vocês vão deixar nos comentários pro próximo. Nesse vídeo eu vou ficar... Eu que vou escolher. Essa partida agora, essa descida agora, esse round agora, vale sujar. Sem choro. Vale tudo, sujar tudo. Um, dois... Entra em pausa. Pessoal tá na pausa aí. Calma, calma. Volta, volta. Por que que vocês tão no pause? Eu não tô mandando ninguém ficar no pause. Ah, vocês nem entraram? Eu não tava no pausa, você não tava no pausa pra nós entrar. Meu Deus do céu, mesmo assim dá pra entrar, porra. Não dá não. Lógico que dá, meu carro tá pra trás. Não, seu carro tava pra frente. Tava lá pra frente, a bunda entrava. Oxi, mão desliga. Eu não vou repetir essa parte não, o Lloyd se vira no corte. Oxi. Bota preto e branco. Bora, supras! Dormindo? Eu nem vou. Nossa, isso aí eu vou. Aí o cara... Vem, Coelhinho. Vem, Coelhinho. Só, Coelhinho. Não, isso aí... Para do lado, Coelhinho. Para do lado, Coelhinho. Para do lado, Coelhinho. O Coelhinho, ele fica puto. Empurra ele. Não, não é que é. A regra é regra. Tem que respeitar a regra. Ninguém respeita. Vai, vai, ó. Um, dois, três. Esse vale sujar, mano. Eu vou fazer assim, galera. Cada round eu decido. Esse é limpo, esse é sujo. Show S1000 passando pelo meio das pedras. Perdeu a velocidade. E esse vale sujar? E esse vale? Vale. Ei, Zoio. Tá ligado, hein. Dois dojão, hein. O Supra é foda, velho. O Supra é... Relaxa. Vale sujar então, né? Vale. Só não vale com o atacar a minha aqui, ó. Na pista, né? Não vale. Não, aí não vale. Vai, Zoio. Vai, Zoio. Bote nele. Empurra ele pra fora. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Vai, atrasei. 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 Vai embora, vai embora, Zoio. Vai, vai embora, Zoio. Vai, vai embora. Fecha ele, Zoio. Meu Deus do céu. O Luke foi embora, velho. O segundo... O segundo, o terceiro tem que ser dojão, velho. Tem que pegar o Jano. O Jano. O Jano. O Jano vai tirando aí, velho. Não tem como. O Zoio me jogou. Alemão, fecha o... Não. Deixa o Jano vai tirando que eu vou chegar matando. Quem que tá em primeiro, cara? Eu. O Luke. O Luke. Caralho, Lloyd. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu e o Kenny tem que pegar o Jano, mas não vai dar, velho. Tu vai parar também. Tu quis me sujar, tu parou. Tu quis me sujar... Ó, isso é coisa de português. O cara me sujou, o cara parou pra me parar. Ó lá, ele parou e me parou junto. É coisa de português, velho. Caramba, mano. O que é isso, meu? Você... Você sujou primeiro. O Jaguar é a segunda vez que ele me empurra aqui, já. Minha vantagem é ir atrás de você e garantir a vitória do que tentar te passar e você me sujar. Mas você não ia passar, porque eu vou te fechar. Mas eu não quero te passar. Valeu. Vai, 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 vai. Vai que o Zói tá vindo, vai que o Zói tá vindo. Ah... Vai Zói, vai Zói. Vai Zói, vai Zói. É jogo de equipe, boa! Aí, o bom de liberar sujar é que nós joga em equipe, ó. Ele se... Ele se... Se matou, né? Pra morrer. Ele... Ele passou por fora, hein? Ele passou por fora, hein? Ele passou por fora, suja aí também. Ele, 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 ele... O bom que... Ele tá vindo! Ele tá vindo! Olha o Chevette, olha o Chevette Alka, olha o Chevette Alka. O bom que em equipe ir deixando sujar, a galera vai... Deixa ele se mata que nós passamos. Tá fazendo uma estratégia muito louca. Quanto que tá? 3 a 2 pro Dojão. 3 a 2 pro Dojão. Vambora. E essa não vale sujar. 1, 2, 3. O cara na boca tá roubado, tinheta. Vambora, 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 vambora. Galera, o Zó é muito ciumento, velho. O bicho quer só pra ele. Uai! Que isso, Erick? Eu achei que o Erick já era batendo... Quero de novo esse mil na pedra? Ô, meu Deus. É, ele acha que cortando o caminho vai ajudar, velho. Essa não vale sujar. Essa não vale sujar. Não vale sujar. Não vale sujar. Vambora, então. Olha o Alemão, gente. Mas o Alemão não faz uma curva de gente, não. Olha o trem. Ah, não é buzina? Ah, eu não faço uma curva de gente. Eu tô na pista, eu tô na terra, irmão. Quem não virou? Eu só não saí lá pra baixo, só não pulei uma pista inteira. Mano, tá azedou aqui porque o Luke tá vindo, velho. É, ele tem que vindo. Senão vai dar dose de novo. Ih, ó. Perdi muita velocidade. Não, o Luke aqui já, velho. Ele perdeu. Ele perdeu, ele perdeu, perdeu. Não, o que perdeu? Ele vindo aqui. O Luke saiu de lado. Não saiu não. Não saiu não. Não saiu não. Não saiu não. Fez certinho a curva. Viu? Amigo, eu vou falar pro seu negócio, viu? Meu carro tava bom no começo, mas agora tá bom no começo. Ah, o giro do giro, meu Deus do céu. Vambora, vambora. Vambora, o Luke bateu no giro. Vem pro galo. Tá bom, o Luke perde de volta igual um... Um canhão, velho. É. É porque o carro dele tá jelly, velho. É, fica aqui quicando aí, esse quicador aí. Tá igual o funkeiro. Tá parecendo o carro do Lloyd? Azedou. 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 Eu já tive, eu já tive carrozinho. Não pode sujar, não pode sujar. O carro não fica quicando, não. O do Zoic é 163 bugado. Azedou. 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 Eu vou botar o carro jelly também, velho. Azedou. 3x3, não? 3x3. 3x3, velho. 1, 2, 3. A porra de boa décima, mano. Alguém bateu em mim? Não, sem balão. Não sei não, coelhinho. É mano. Ó, essa vale sujar. Ixi, tô ferrado. Ah, tem dois rojão na frente e vale sujar. Aí fudeu. Nem prestei atenção nisso. É, para de choramingar. Nego. Não pensei nisso. Meu Deus, agora ele tá jelly. Meu Deus! Botei jelly agora, galera. Meu Deus do céu. Nossa, sujei o galera. Ah, caralho já tá cheirando. Nossa! Mandaram já tá cheirando. Tem como, velho. Doge manda a gente lá na puta. Ajuda aqui, Longe. Dá um empurrãozinho, velho. Ajuda aqui, ó. Ajudou pra seguir nem andar, velho. Pera aí que eu tô chegando. O que adianta assim sujar quem tá aqui atrás? Caramba, o que ele? O que ele, velho? Matando o coelhinho? Mata eles, Zoi. Joga ali pra fora, Zoi. Vambora, vambora. Quem que é os primeiros? Gostou, né? Não, aí não vale não o negócio tirando. Aí não, velho. Isso, atrapalha vocês mesmo. Não vale sujar assim não. Tem que descer o negócio. Se o Luke me passar, já era assim, meu. Se o Luke me passar, já era assim, meu. O cara morreu, velho. Eu já posso errar o Luke. Ai! Me tapou na cara do carai, velho. Já é? Vem, vem galo cego. Vem galo cego. Beleza, o cara bate outro. Você bateu na traseira do bote, velho. O cara cego morreu. Não, é lá ele! Não! Vai, Dojão! Vai, Dojão! Vai, Dojão! Vai, Dojão! Vai, Alemão! Vai, Alemão! Vai, Alemão! Vai, Alemão! Vai, Alemão! Vai, Alemão! Que isso, galo cego! Calma, galo cego! Vai, Lorde! É tu! Galo cego tá nervoso! Tá, tá dando nois, pô! É tu, só vai! Pô, tá saindo, Luke! Oxi! Tá dando nois, tá dando nois! Pode frear, não pode acelerar! Eu bati, velho! Não, eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora! É, o OJ tá fora! OJ tá fora! Quem ganhou? Quem ganhou? Dojão! 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 Quatro, três! Ah, essa foi boa, velho! O galo cego me sujou, que eu sujei que sujou e o Dojão passou! Não, não pode frear, mano! Pode frear, mano! Pode frear, não! Frear não pode, não! Frear pode! Frear não, acho que não! Frear não! Frear não! Frear não! Frear não! Vamo lá, ó! Quatro a três pro Dojão! Fiz e acabou! Um, dois, três! Vambora! Essa não vale sujar, hein! É, não vale! Pra quem não percebeu, eu ainda tô fazendo uma assim e uma não! Uma assim ou não? Pra ser justo! Essa não vale! Acho que eu fiz merda! Você fez merda, galera? O meu carro não tá tão bom também, não! Boa que a marcha é errada! Nossa, o cara, velho! Três! Nossa! Só o Supral na frente ali, velho! Deu ruim! Falou, demorou! Deu ruim! Falou, demorou! Falou, demorou! O S1 também morreu! O que vocês fizeram no carro, velho? Cuidado, Luke! Olha, achei uma placa de perigo aqui que eu não tinha pegado! Mano, vai ficar 4x4, vai decisão final, velho! Nossa, cai lá embaixo, cara! Que isso! Já vi carro na curva aí, ó! E ne sujei, velho! E ne sujei, velho! E na sujeira, exatamente! Nossa, aí, velho! Ah, não sei o governo da onde que eu não vi! Na esquerda! É, velho! Vai dar a Supra, mano! Nossa, assim! Teu Supra vai dar... Muito Supra! Mas o Supra é bala demais! Cadê o Lloyd? Vem, Lloyd! Eu tô descendo, velho! Tá difícil! O Lloyd tá em quinto! Esse jogo passou por mim! Tô embalando, tô embalando! Tô embalando, tô embalando! O Supra embala muito, né, velho? Só um... Ah, velho, não vai! Só se a gente fizer um milagre aqui, Lloyd! Só se brotar um carro na frente desses ali, ó! É, e eles travaram! Podia aparecer mesmo o carro! Brotar um dojão do nada... Ó, o bateu! O bateu! O bateu! Ainda bem que o Galo tá aqui! Ó, o carro aí, Galo! Cuidado! Bateu! Ah, meu carro não virou! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não, aí é só... Ah, Zói, mas aí tu é... Bati não, bati não, pô! Bati não! Bati não, bati não! Tô embeceiro aqui, ó! Galo bateu! Galo bateu! Galo bateu! Galo, velho! Tem lógica, não. Pô, Galo. Presta atenção. Tinha um bate na minha frente, velho. Não, eu não vou nem julgar. Porque eu já bati nessa pedrinha aqui. Essa aqui, ó. Eu capotei nessa pedra, velho. Eu já bati. Não, não. Tinha algum carro ali, Galo cego, que te atrapalhou? Tinha. Um NPC? Tinha, Galo. 10 anos de curso. Até hoje vocês não sabem que pra uns aparece boot, pra outros não. Oh, meu Deus do céu. Ó, ganhamos. E não foi na sujeira, hein. Mas ganhamos. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, né? Valeu.